VHS M80 Tinha 25 anos quando se apaixonou completamente assim que leu o guião de Transpotting e sentiu que seria o papel de uma vida. Foi há precisamente 20 anos que Ewan McGregor teve de perder peso para interpretar Rant Boy, o mais famoso escoces viciado em heroína e sem rumo na vida. Impossível esquecê-lo em Transpotting, o filme que lhe deu o estrelado. Rapou o cabelo e chegou mesmo a pensar em drogar-se sério para dar mais realismo ao personagem. Nascido em Perth, na Escócia, foram os pais ambos professores que o incentivaram a deixar a escola para seguir o teatro porque queriam vê-lo feliz. Depois da Transpotting, o mundo via o brilhar em muitos outros filmes como Star Wars The Big Fish Moulin Rouge Só para citar alguns. Conhecido pelo seu espírito alternativo e muito deseoso da sua privacidade, Ewan McGregor pegou na mota e deu a volta ao mundo com o amigo Charlie Perhood em 2004. E por falarem amigos, ei-los de volta. Sick Boy, Spud e Bagby. A velha guarda de Transpotting já se encontra por estes dias em Edimburgo a filmar Transpotting 2, ao comando de Danny Boyle que quer estrear o filme para o ano que vem. E hoje certamente que há festa. Ewan McGregor faz 44 anos e o VHSM 80 dá-lhe os parabéns relembrando-o no seu filme mais famoso de sempre. Eu poderia oferecer um milhão de respostas, todas as falsas. A verdade é que eu sou uma pessoa ruim, mas isso vai mudar. Eu vou mudar. Esse é o último desse tipo de coisa. Estou secando e me movendo, indo direto e escolhendo a vida. Estou esperando isso já. Eu vou ser como você. VHSM 80 E aí